Uma versão impressa mesmo. Você já conseguiu montar um cubo mágico? Não tem como aprender da noite pro dia, é preciso praticar. E pra facilitar a vida de quem carrega o brinquedo pra todos os lugares, inventaram um minigame chamado Rubik's Tilt. O gadget tem uma tela que mostra o cubo embaralhado. Você mexe as colunas com movimentos e também usando seis botões coloridos nas laterais do aparelho. O minigame ainda tem dicas pra quem não faz ideia de qual é a próxima jogada. Pela internet, o jogo está sendo vendido só na Amazon dos Estados Unidos por menos de 17 dólares. Cerca de 85 reais, arredondando o dólar pra 5 reais. Vale lembrar que esse valor não inclui impostos, taxas nem o frete pro Brasil. Agora, é controlado por motion. Você tem que ver isso. Tilt, turn, tilt para controlar a rows e a sides. Com lotsa de features. Choose seu level. Choose hints que ajudam você a resolver o puzzle. Choose timer para o speed cubo. É a mesma gameplay que o original. Learn the moves. É a próxima geração de Rubik's. Tilt, turn, tilt para o seu lado. Tilt, turn, tilt para o seu lado. Tilt, turn, tilt para o seu lado.